os ingredientes desse feijão de restaurante pra vocês é você que quer abrir um restaurante quer fazer uma coisa diferente nós vamos ensinar isso pra vocês lembrando gente isso é onde eu trabalhei pode ser que na cidade de você seja diferente quem trabalha ou quem já trabalhou vai falar onde eu trabalhei não usava isso mas é onde eu trabalhei na minha cidade ok pra não houver dúvidas quanto a isso aqui gente eu cozinhei cozinhei não né três xícaras de feijão eu deixei ferver por cinco minutos pra tirar aquele gás né que fala do feijão é sempre bom dar uma fervida levantou a fervura conta cinco minutos corre e deixa ali reserva vou pôr aqui dentro depois da minha panela tô usando três xícaras mas aí faz de acordo o pacote inteiro aí você quer ver cebola gente uma cebola pequena ralada em restaurante geralmente é tudo ralado pra pessoa não encontrar pedaços de cebola de tempero na comida a salsinha eu tô falando de bicuda e cebolinha também que eu vou pôr depois que tá congelado mas não vai tá vai a cebola mas a salsinha cebolinha eu sou bicuda eu vou colocar é pimenta do reino a gosto e duas folhinhas de louro e um dos segredinhos que eu achava muito legal que é molho pronto lá eles usam um famoso pão marom hoje é dia de pão marom pão marom aí vocês usam o gosto de vocês eu não tô usando pão marom porque eu não tenho não comprei esse não tô usando um que eu tenho porque eu tenho molho pronto molho qualquer molho pronto e água gente suficiente pra você cozinhar o seu feijão aí que você tá acostumado a pôr então vamos vim pra cá vou pular vocês aqui é vocês são levinhos gente é fácil de carregar são tudo levinhos vamos pôr nosso feijão aqui lembrando gente a água que a gente vai pôr é água fervendo não pode ser água fria tá eu já coloquei até na chaleira elétrica ali vamos pegar o nosso nossa cebola ralada tá vou trazer várias dicas pra vocês do restaurante onde eu trabalhei que lá era café tinha o prato feito tinha marmita né que a gente usava que a gente fazia a folhinha de louro e a pimenta do reino quem gostar quem não gostar não precisa o nosso molho pronto gente fica um gosto maravilhoso e uma cor né e eu já comi o que eu já fiz ó fácil e vamos pôr a nossa água água fervendo ó tá vendo? dá pra ver aí? dá, dá pra ver sim ó eu vou colocar mais ou menos até onde tá o primeiro pininho ali pra essas três xícaras sempre assim que eu ponho vou tampar minha panela assim que pegar pressão eu sempre deixo de 40 a 45, 50 minutos aí vai o gosto de vocês se gosta de feijão molinho se gosta dele mais al dente aí vai o gosto seu e da sua família vou ligar o fogo ó vou tampar e vamos esperar pegar pressão pegou pressão de 40 a 50 minutos a gente vai abrir e eu volto pra mostrar pra vocês vamos temperar depois ele vamos dar continuidade gente ó cozinhamos o nosso feijãozinho eu deixei 45 minutos que é o tempo que eu gosto eu gosto dele bem molinho aqui eu tô na minha frigideira eu coloquei alho pra fritar o alho gente eu passei naquele espremedor manual sabe o que a gente tem? pra ficar bem miudinho tá? agora o que a gente vai fazer? eu vou dar uma amassada nem precisa muito porque o feijão já tá grosso olha isso não mesmo olha isso gente tá vendo? nem vou amassar muito porque senão eu vou ficar sem caldo põe um pouquinho de água pra ferver pra mim na chaleira né? bom acho que eu vou ter que pôr um pouquinho mais de água porque engrossou bem vocês viram gente? que lindo olha isso gente ó o cheirinho do alho que delícia é lá no restaurante como faz por dia o feijão então a gente temperava tudo de uma vez por quê? fazia e já tinha saída em casa quem não gostar de temperar assim já deixar temperado pode tipo guardar em potinhos e deixar pra temperar na hora que for comer mas eu gosto de temperar agora e gosto de temperar quando eu como porque eu adoro o alho então tipo eu tempero duas vezes meu feijão com alho vamos dizer assim em restaurante a gente já tempera tudo de uma vez porque come né? sai não tem como né? é difícil sobrar e também nem pode usar no outro dia em restaurante quando sobra ou dá pros funcionários ou joga fora lá no meu caso a gente vendia tudo era difícil sobrar mas quando sobrava ela dividia com os funcionários tá? tô fritando ali assim que dourar eu volto senão vocês vão ficar parados olhando aqui gente ó fiquei meu alho aqui eu deixo bem douradinho já vou mostrar pra vocês como eu ponho naquele espremedor como ele fica bem miudinho quando frita ele faz uma assim mas embolotadinha mas depois com o feijão ali ó vamos colocar com o feijão assim dentro da frigideira se o seu caldo tiver ficado muito ralo porque você colocou muita água que as vezes acontece é só vocês colocarem vocês pegarem a concha e espremendo com o bumbum da da concha no cantinho da panela porque aí ele fica bem grossinho porque nós vamos colocar esse alho nós vamos deixar pelo menos mais uns dois minutinhos só só pra esse alho aqui apurar dentro do feijão no meu caso eu vou ter que colocar um pouco tá vendo gente aqui se tivesse muito ralo era só ficar fazendo assim ó tá vendo empurrando e espremendo o feijão tem gente que coloca no prato a massa mas não precisa sujar o prato é só fazer isso dentro da própria panela aqui a gente vai acertar o sal olha que lindo tá esse feijão gente ó quem quiser pode pôr cebolinha agora ah uma coisa gente pimenta eu coloquei pimenta eu coloquei porque eu quis mas em restaurante não vai pimenta porque tem gente que não gosta tem gente que é alérgica a pimenta então eles não colocam pimenta a pimenta e a salsa a cebolinha foi eu que coloquei no restaurante é só a cebola o louro o sal e agora o ar tá legal a pimenta a cebolinha e a salsa isso foi ao meu ao meu bico ao meu paladar tá mas em restaurante não coloca porque tem pessoas que são alérgicas pessoas que não gostam então não se coloca pimenta tá legal aí na casa de vocês vocês podem fazer a dica o legal é que é o que esse molho né que dá toda a diferença vou provar o sal hum gente tá divino vou colocar um pouquinho só de água aqui da minha chaleira porque o meu feijão ficou muito grosso e eu quero que ele dê mais uma ele levante a pressão e eu marque mais uns dois minutinhos só pra ele pegar esse gostinho que a gente colocou do alho agora eu vou tampar vou deixar esses dois minutinhos só e o Ian vai vir aqui né provar esse feijãozinho feijãozinho fresquinho gostosinho então vamos tampar e daqui a pouco eu volto gente ó acabei de desligar vou mormar assim aí em vocês olha como é que fica esse feijão gente ó tá vendo isso mexer ó deixa eu baixar vocês um pouquinho pra vocês verem olha isso olha que delícia tá um cheirão vou pôr um pouquinho agora pro Ian ó provar olha aí esse é o nosso feijão de restaurante gente olha que delícia vou colocar numa tigelinha pra eu experimentar e vou tirar uma fotinho ó lá hum